Vaguei sozinha neste caminho sem dono onde eu Sou a escolhida no trilho onde corro perdida Entre o horizonte e a luz do luar Procuro a minha estrela para me poder guiar Uma caneta na mão, um cigarro a queimar Uma lágrima que cai, um sorriso a chegar O poder de acreditar, sem ter nada a perder O brilho há de voltar um dia se Deus quiser Pensamentos falam alto e eu já não aguento Guardar toda esta emoção acumulada cá dentro E eu sei que vou conseguir Se o pior já passou, de pronto o pior que há de vir Torno-me distante, bem-vindo coração de pedra Sinto-me gigante, neste jogo de cabra cega Sinto-me uns instantes, ganho força de uma fera Mudança quando chegares, estarei à tua espera Nova era, venera o teu reinado Longa espera, para reinares ao seu lado E quem me dera, passar no tempo e perceber Que essa era sou eu, que a estou a construir Este é o sonho que comanda a vida Sem contrapartida nem sinal De outra sina um mundo à parte Onde sou bem-sucedida e este amo o mundo E não quero alternativa Este é o sonho que comanda a vida Sem contrapartida nem sinal De outra sina um mundo à parte Onde sou bem-sucedida e este amo o mundo E não quero alternativa Olhe-me ao redor, encaro, deparo, deparo E peço por favor, que parem, reparem isto Que esteve bem melhor E penso, repenso no passo que posso dar Para conquistar o meu espaço, o meu limite É disto que eu ando à procura Pensamento constante, nunca sofro ruptura A vida é dura e eu continuo a lutar Continuo a sonhar para poder alcançar E não desisto, não desisto até eu conseguir Eu insisto e persisto, aprendi a não desistir Eu acredito e é isto que me faz continuar Com fé, força e coragem vou ocupando o meu lugar E este é o sonho que comanda a vida Sem contrapartida nem sinal De outra sina um mundo à parte Onde sou bem-sucedida e este é um mundo E não quero alternativa Este é o sonho que comanda a vida Sem contrapartida nem sinal De outra sina um mundo à parte Onde sou bem-sucedida e este é um mundo E não quero alternativa Creatividade momentânea Refletida na minha mente Caminhada inacabada Para que o seu passo apresente Quantidade, não rindo de qualidade Só vendo quando o talento é notado Valorizado diariamente Quero se não estende Anisto por alguma razão Seja por amor, a camisa, o leipop No coração, motivação Empenho o que espero nunca faltar Tropeço mas não caio Continuo a batalhar Com o objetivo de chegar Mais longe e melhor Não falo de git na carteira Mas de respeito e valor Aprendi a dar valor A coisas simples da vida Dinheiro compra tudo Muitas coisas simples da vida O sonho comanda a vida E eu continuo a sonhar Assumo controle da saída Porque este é o meu lugar Já tenho tudo o que é preciso É isto que me faz viver O hipótese só morre em mim Quando um dia eu morrer